Como criar esse efeito de sombra bem realista para latas de cerveja ou refrigerante aqui no Canva? É isso que eu vou te mostrar agora passo a passo. Bom, então primeiramente eu fiz o upload de uma imagem de lata de cerveja em alta qualidade para o Canva. Então primeiramente é com essa imagem que a gente vai trabalhar aqui o efeito de sombra. Essa imagem aqui da lata, ela não tem nenhuma sombra. Então a gente vai criar esse efeito de sombra do zero aqui agora. Bom, primeiramente eu vou inclinar um pouco aqui essa lata, então eu vou gerar aqui mais ou menos 8 graus. Eu vou adicionar aqui duas cores no nosso background para dar um destaque. Então quando eu clico aqui em cores, o próprio Canva já consegue captar as cores que estão presentes aqui na minha foto. Então primeiramente eu vou aplicar essa cor cinza aqui mais clara. Agora eu vou apertar a letra R para eu inserir um retângulo. Nesse retângulo que eu acabei de inserir, eu vou usar essa cor verde aqui, entendeu? Agora esse retângulo eu vou acompanhar essa linha de cima aqui da lata de cerveja. Agora em posição eu vou enviar aqui esse retângulo para trás aqui da nossa lata, criando esse background aqui, entendeu? Só para o nosso background aqui não ficar em branco, dar um destaque um pouco maior aqui na nossa lata. Já posso até bloquear aqui esse elemento. Bom, agora eu vou adicionar aqui o meu primeiro elemento de sombra. Então eu vou clicar aqui em elementos, pesquisar aqui por sombras. Vou clicar aqui em elementos gráficos. Bom, aqui em sombras eu vou descer um pouco. E a primeira sombra que eu vou usar aqui na nossa lata vai ser essa sombra aqui. Vou clicar aqui nela. Vou diminuir aqui o tamanho dessa sombra. Agora eu vou rotacionar essa sombra acompanhando aqui o alinhamento da nossa lata. Agora eu vou clicar aqui em posição e enviar essa sombra para trás da nossa lata. E eu vou diminuir um pouco a transparência dessa sombra. Eu vou deixar aqui em mais ou menos 60. Então primeiro o efeito de sombra já foi adicionado e já dá um bom destaque aqui na nossa lata. Essa cor verde aqui de baixo eu vou deixá-la mais escura. Então eu vou desbloquear aqui esse elemento, clicar aqui na cor. Vou clicar aqui para mim adicionar uma nova cor. Vou clicar aqui nesse conta-gotas para mim captar esse verde mais escuro aqui da lata. Beleza, eu vou deixar aqui dessa forma. Acho que vai dar um destaque maior aqui no nosso design. Já posso bloquear novamente aqui esse elemento. Bom, aqui do lado esquerdo da nossa lata tem essa linha branca e eu vou ocultar aqui essa linha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar aqui essa lata. Vou deixar as duas exatamente aqui na mesma posição. Essa lata que eu acabei de duplicar, eu vou cortar ela só puxando aqui esse ponto lateral. Vou deixar aqui dessa forma. Agora eu vou clicar aqui em editar fotos e vou clicar aqui na ferramenta de ajustar. Agora eu vou diminuir totalmente o brilho aqui dessa imagem, deixando aqui em menos sangue. E eu vou diminuir só um pouco aqui a transparência. Vou deixar aqui em novinho. Pode parecer que não fez tanta diferença, mas se eu excluir essa lata aqui que a gente acabou de cortar, você vai ver que ficou essa parte branca aqui que não foi interessante. Então por isso eu criei esse efeito aqui, entendeu? Bom, agora eu vou adicionar mais uma sombra atrás aqui da nossa lata, para deixar mais intenso esse contato aqui da lata com o nosso background. Então eu vou clicar aqui em elementos novamente. Aqui eu já fiz a pesquisa por sombras, eu vou descer aqui. A sombra que eu vou aplicar aqui no nosso design agora vai ser essa sombra aqui. Vou clicar aqui nela. Vou diminuir aqui o tamanho dessa sombra e vou rotacionar acompanhando aqui a nossa lata. Agora eu vou enviar essa sombra para trás da nossa lata. Então eu vou clicar aqui em posição, vou clicar aqui em camadas e arrastar essa sombra para trás aqui da nossa lata. Agora o contato da nossa lata com o background ficou mais realista. Eu vou só diminuir um pouco a transparência, vou deixar aqui em 90. Agora para essa sombra fazer sentido aqui no nosso design, eu preciso adicionar alguns pontos de luz. Então aqui em elementos, vou pesquisar aqui por luz. E eu vou adicionar esse elemento aqui com os refletores aqui de luz. Agora eu vou diminuir aqui esse elemento, vou rotacionar aqui dessa forma e vou posicionar esse elemento aqui do lado direito da nossa lata. Esses pontos aqui de luz, eu vou aumentar o tamanho até ele sumir aqui do nosso design, deixando apenas o brilho da luz batendo aqui na nossa lata. Então eu vou deixar essa luz aqui dessa forma. Agora como o lado direito aqui da nossa lata está recebendo aqui a luz de forma mais intensa, eu preciso adicionar um elemento para realçar essa luz aqui do lado direito da nossa lata. Então eu vou clicar aqui na lata, clicar em posição. Aqui com a camada selecionada, eu vou duplicar esse elemento aqui de sombra. Então eu vou clicar aqui nos três pontos e duplicar esse elemento. O elemento que eu acabei de duplicar, ele veio aqui para cima, ele veio aqui para o topo. Eu vou clicar aqui em editar. Aqui eu estou usando o novo editor de fotos do canva, beleza? Eu estou usando aqui o estúdio mágico. Você pode usar o editor de sua preferência. Então aqui em efeitos, eu vou vir aqui em duotone. Vou clicar aqui em qualquer efeito. Agora eu vou alterar as duas cores, tanto a cor de destaque, quanto a cor de sombras para a cor branca. Então é só eu clicar aqui na cor e arrastar aqui para o branco. Agora eu vou clicar aqui para me voltar. Vou clicar aqui na ferramenta de desfoque. Vou clicar aqui em imagem inteira. E vou aumentar a intensidade do desfoque desse elemento. Vou deixar aqui mais ou menos 10. Vou clicar aqui para me voltar. E agora eu vou posicionar esse elemento bem aqui do lado direito da minha lata. que é justamente o lado onde a lata está recebendo a luz de forma mais intensa. Bom, então se desse lado onde a luz está batendo no brilho está mais intenso, aqui do outro lado eu preciso escurecer ainda mais. Então com a lata selecionada novamente, vou clicar aqui em posição. E em camadas eu vou duplicar novamente esse elemento de sombra que a gente inseriu atrás aqui da nossa cerveja. Vou clicar aqui para duplicar. O elemento já está no topo aqui do nosso design, aqui da nossa lata. E vou apenas aplicar uma transparência nesse elemento. Vou deixar aqui mais ou menos em 70. Agora essa imagem da cerveja que a gente cortou e diminuiu o brilho, eu vou apenas diminuir a transparência ainda mais dela para suavizar aqui. Então aqui em transparência eu vou deixar aqui em 30. Depois que você criou esse efeito, eu recomendo você deixar esse efeito salvo. Porque se você quiser criar em uma outra lata, vai ficar mais fácil. Vou até te mostrar agora aqui, vou duplicar essa página. Eu já fiz o download aqui de uma outra lata para a gente testar. Vou adicionar ela aqui no meu design. Então eu vou substituir aqui a nossa primeira lata. Então eu vou posicionar essa nova lata aqui no nosso design. Vou clicar aqui em posição, clicar aqui em camadas. Vou excluir aqui essa nossa primeira lata. A camada da imagem aqui da nossa lata, eu vou descer para trás aqui dos elementos. E vou alterar as cores do background de acordo aqui com a nossa lata. Então é só clicar aqui no background. O próprio canvas já capta as cores que estão presentes aqui na sua imagem. Vou adicionar esse azul aqui mais claro aqui em cima. E embaixo eu vou desbloquear aqui esse elemento. E vou adicionar essa segunda cor aqui que parece mais um roxo. Então você pode ir replicando isso aí para qualquer lata que você quiser aplicar esse efeito aqui de sombra. Bom, então é isso. É assim que eu crio esse efeito de sombra realista para latas de cerveja ou refrigerante aqui no canva. Aqui são outros exemplos de lata que eu fiz a mesma coisa, o mesmo processo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você receber mais vídeos como esse. E também deixe aqui o seu feedback para eu me saber o que você achou do vídeo. Então por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho